Ai, 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 ai. E a Thaynara aqui, tá tudo bem, Thaynara? Tudo bem. Como é que tá a ansiedade aí? Gente, eu tô tremendo, tô suada. A Thaynara está aqui, o Cairo do Laboratório Biocromo, tudo bem, Cairo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde pra você também. Agora, o seguinte, eu vi que lá na sua casa a torcida para que seja um menino é muito grande. Sim, é enorme. E você? Eu quero um menino. Você quer que seja um menino? Sim, foi o que eu falei, né? Vindo com saúde, muito bem-vindo. Mas o meu sonho é ter outro menino. Você tava me dizendo aqui que a sua menina, ela chegou a desejar um menino e veio um menino. Sim. Inclusive, no dia do tração, pra saber o sexo, eu falei pra ela que era uma menina. Ela chorou. Mamãe, você falou que ia ser o Miguelzinho. E veio o Miguel. Ai, veio o Miguel. E agora? Ai, agora ela tá torcendo pra ver o Antony. Quais são os nomes que você... Se for menino, vai se chamar como? Antony Gabriel. E se for menina? Maria Eduarda. E aí, você tá querendo que seja o Antony ou a Maria Eduarda? O Antony. O Antony? Ô, Caio, quando chega lá, assim, normalmente, quem é mais ansioso? O pai ou a mãe? Normalmente, a mãe, né? A mãe? A mãe, acho que por carregar a criança, né? Ela tá ali 24 horas pensando, encostando na barriga. A mãe fica mais curiosa. Isso. Já saiu o resultado, já saiu o resultado. Com certeza. Agora, o Tainara me conta o seguinte, você teve duas meninas e um menino, né? Até agora. Isso. É diferente a gestação de menina e menina? Sim. Sim. O que você percebeu? Eu percebi que na gravidez das meninas, eu tava muito ativa. Do neném, eu já fiquei mais sonolenta, mais molezinha. Agora sim, né? Eu tô bem mole, bem mais fraca. Então, essa gestação, agora você tá parecendo com a gestação do menino. Sim. A barriga mostra que é de menina, mas o pressentimento é de homem mesmo. Antes de eu revelar, deixa eu ver, Cairo, deixa eu ver aqui como é que tá. Agora é o seguinte, o seu companheiro, quer o quê? Ele não tem preferência. Não tem preferência porque o gurizinho dele já veio, né? É, o xadózinho dele já tá lá, né? É, o xadózinho já tá lá. Agora, e a... Na sua casa, então, a torcida é para menino. Menino. O que que diz o coração da Tainara? É um menino. Menino. Por quê? Foi o que eu falei, né? Eu sinto como a mesma sensação de quando eu tava do menino. E eu suspeitei tanto que poderia ser menina que veio ao contrário. Então, eu tô com o mesmo pressentimento da última gestação que eu tive. Tainara, mas se o exame disser que é uma menina, você... É tranquilo, né? Sim, eu vou ficar muito feliz, mas um cabelinho pra mamãe arrumar. Tá preparada? Preparada eu não tô, não, mas vamos. Será que vai ser surpresa para a Tainara? A Tainara, que lá na casa dela tem até a torcida organizada pra ser o menino, pra ser a Antony. Sim. Mas será que vem a Maria? Seja o que Deus quiser. Preparada? Vamos. Vamos lá, né, Cairo? Vamos. Vamos matar a curiosidade? Atenção. Com a autorização do Cairo aqui e a equipe do Laboratório Biocroma, nós vamos acompanhar. Se prepara. Pode contar? Ah, não faz isso comigo, não. Pode contar? Pode. Abre a parada? Atenção, atenção. Será que a Tainara está esperando um menino? O Antony ou a Maria? Eduarda. Eduarda. Vamos saber agora? Vamos lá, Cairo? Atenção. Vai lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Atenção. Atenção. É menino. Ai, parabéns, parabéns. A torcida é boa, né? Não, é inter... E aí? Eu estou muito feliz. Era o que falou todo mundo que veio na sua casa. Mas um sonho realizado. Agora, dois casais, né? Antony e Gabriel. Nossa, gente. Desculpa, eu estou muito emocionada. Eu queria que meu marido estivesse aqui comigo, mas ele teve que trabalhar, né? Mas vai ser uma alegria muito grande para nós dois. Para mim já está sendo, quando ele vier a reportagem também, depois ele vai ficar muito emocionado. Porque é mais um jogador de futebol para a família. O Jovem é dois meninos e duas meninas, né? Sim. O Cairo, né? Do Laboratório Biocromo, está com a gente aqui toda semana, né? Cairo, muito obrigado. Se você quiser participar do quadro também, você já sabe, né? Coloca o telefone da Tainara. Agora é enxoval, né, Tainara? Sim. Se você pode ajudar a Tainara com enxoval, né? Carrinho, mamadeiras, bico, tudo de criança aí, ó. Coloca o telefone da Tainara na tela, né? Você pode entrar em contato com ela, porque até agora, como não tinha certeza, também não tinha nem começado o enxovalzinho, né? Não, o pouco que eu tenho era que era do meu neném, né? Do filho anterior. Boa parte, como ele já tem um aninho, boa parte, eu já fui passando para frente, porque tem muitas pessoas também que precisam, né? Então, o que sobrou foi bem pouquinho mesmo, então eu não tenho quase nada. Então, aí, ó, você pode entrar em contato, né, com a Tainara através desse telefone 99, 95, 18, 81, boa sorte, que essa criança venha num mundo bem melhor que esse nosso aqui. Tá bom? Amém, obrigada. Beijo pra você, Caio, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Laboratório Biocromo aqui. Se você também aí tem vontade de saber, né, se tá esperando um menino ou uma menina, você pode entrar em contato com a nossa produção, no 3254-9251, aí nós vamos participar, você vai participar do quadro, nós vamos saber, é menino ou menina? Tchau, tchau.